A CIDADE NO BRASIL 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 Sonic, what's that? What's it doing? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, no, 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 no! Oh, no, 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 no! Oh, no! Oh, no, 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 no Vamos lá! 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 Tchau. 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 Take a good look at yourself, Sonic. Dr. Eggman? It's the last look you get, before I close your eyes forever! Another Sonic? What? Wait a second… Não! Não!